O que é que é pessoal? Daqui falou Bruno e sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo de Far Cry Primal Nós no último episódio ficámos aqui parados E eu não sabia como partir aquilo E ainda não sei Estive aqui a tentar umas cenas em off, não deu O que eu vou tentar fazer é o seguinte Vamos fazer agora, estou a apanhar recursos Posso fazer uma lança? Pá, eu não sei, será que com uma lança dá? Não Mano, eu não sei como é que se entra ali dentro, sinceramente Não faço a mínima ideia Mas não interessa Vamos fazer a missão Então vamos cagar neste spot aqui E vamos fazer a missão Porque depois venho cá mais tarde Então a nossa missão é ali Eu vi ali dois ursos a lutar ao bocá Só que eu nem me atrevi a ir meter Porque os ursos são muito, muito, muito fortes Então E porquê que eu estou a dizer isso? Porque eu já lutei contra um e morri Tive hipóteses, eu sou muito forte Então decidi, aqueles dois estavam a lutar Deixas lutar na boa Fiquei na minha E deixas lutar basicamente Está aqui um urso, caraças! Estão a ver que ela é bem forte, mano? Estão a ver que ela é bem forte, meu? Ele é muito forte, mano Os ursos são muito fortes mesmo O que é isto? Posso de recompensa Mano, os ursos são muito, muito fortes, mano Viram? Um tipo de hipóteses Nem cheira aí Nem cheira aí sequer Vai, não interessa Vamos, perdamos uma luta Não interessa Ao menos ele já desapareceu Não, eles são muito fortes Os ursos são exagerados mesmo Ok, parece que estamos aqui a chegar Ao nosso destino Ai destino Ai destino Quem conhece? Ok, estamos a chegar? Será? Estamos aqui pedra Vou apanhar pedra É sempre útil, né, mano? Vou apanhar sem recursos Enquanto uma pessoa vai passando por eles Não custa nada a apanhar Vamos apanhando Ok, parece que chegamos E alta gruta, mano Cascata E olhem a gruta Parece que é fixe Vamos entrar O que é isto? Oi É Verdura animal Ah, isto é tipo Um saquinho com coisas Ok Eu não sei quem mete essas coisas pelo mapa Mas obrigado aí quem mete Porque se sabe muito jeito Está a ver um barulho estranho aqui, mano O que é que ele está ali a fazer, aquele gajo? O que é que o gajo é maluco? Porquê que eu acho isso? Naquela altura já havia álcool, mano Parece que havia álcool naquela altura já Olha, olha, olha Tem calma, zé O que é que é isso? O que é que é isso? Tem calma, meu Sangue O que é aquilo que ele mete o livro no fogo? Quem é você? Homem-lobo? Sou humano, sou um lobo Sou Tensai Chama um espírito forte Urso, rinoceronte, tigre E você vem O que? Não estou percebendo nada O que é que este gajo está a fazer, mano Agora matou um rato E isso é um caldo seguro Você vai lá Tensai Não, não Ele não quer ir para lá Para aquele sítio Nós estivemos com a Com a gajo Não tem nem o nome dela Era Siley? Não sei Olha, olha Dá-me uma facada ao gajo E lamba a mão Olha isso Esse gajo está tolo, mano O gajo bebe sangue O cara Beba Da veia da vida Não, mano Eu não vou beber isso És maluco Acho que eu vou beber sangue Beba Não bebas, mano Não E bebeu logo a jarra inteira Um bocadinho Tudo logo Agora já vai ficar tonto Vai foder, ó Pois Eu vi logo a história Deixa o seu espírito andar livre Deixa andar livre Ok Vai bater a bota Exploro Não dá para ler aquilo Muito rápido Visão das feras Já estou a sonhar Eu já estou a sonhar Encontro o guia Olha, eu já estou a sonhar Para já a cor mudou completamente A cor do jogo Os animais já não fogem de mim, ó Para eles já não vou Eu estar aqui à beira deles Já não fogem Ó Feras não têm medo de mim Pois não Nem os pássaros Olha os pássaros aqui na boa Olha aqui Até ele está na boa Já não faz nada Olha os Skywars E os flutuantes É Skywars aquilo Olha aqui uma coruja Olha lá Está tudo, mano Por onde me leva Explodiu Morreu Estamos a voar É uma impressão minha Sou eu que estou a controlar isto Ah, sou eu LOL Ok Ok Ok, temos que voar atrás Estamos a voar agora Agora somos uma coruja Éramos uma pessoa, não éramos? Agora já não somos Somos uma coruja Estamos a voar Altamente Olha, ele foi para a água Opa, vai tu também, Bruno Siga Vamos jantar à água E olha para estes gráficos, mano Nossa Nossa Está muito bonito o jogo Mano Far Cry, esqueçam Podem esquecer Far Cry É muito Só perde quem não assistir a série no canal E esses Os que não assistirem a série no canal Perdem tudo mesmo Isto é muito épico, meu Aqui, agora estamos na água Agora somos uma pessoa outra vez Espetáculo, hein? Altamente Digam lá se não é fixe Se não é empolgante Leite É, muito fixe Pronto, agora estamos aqui Outra vez numa floresta Olha para isto, meu É lindo o jogo, mano O jogo é lindo, meu Olhem para isto Nossa Ok Agora já não dá para correr Olha o cá também não deu obra Ok Os animais na boa Não me fazem nada Olha para esta ponte Que espetáculo Olhem só os detalhes, mano Olhem para isto, meu Que puta de gráficos, mano Sinceramente Far Cry Caga mesmo Eles demoram um certo tempo Para lançar Quer dizer, nem demoram muito Acho que foi tipo 2 anos Espera aí O Far Cry 4 e este Não sei se foram 2 anos Não sei se chegaram a ser 2 anos Mas ainda foi algum tempo Mas, mano Vale a pena O tempo de esperar Olha para isto, meu Olha para isto, mano Apreciem Apreciem Não olhem para a minha cara agora Não olhem para a minha cara Apreciem a paisagem, mano Nossa, meu Que até aqui a coruja outra vez Mostre Vamos voar outra vez Explodiu Lá está Estamos a voar outra vez Espetáculo, mano Voar é fixe, não é? Antigamente lá Devia de haver Red Bull O gajo bebeu Red Bull Ficou assim marado E agora boa Ganhou asas Red Bull dá-te asas Ok, pronto Vamos voar então Não sei onde é que ele nos vai levar Mas, vamos ver Não é para isto, meu Nossa, meu Lindo jogo Lindo Esta parte aqui com o Oculus Rift Deve ser épico Épico, épico Não sei se este jogo é compatível com o Oculus Rift Mas aquela parte ali Se foi compatível Caga mesmo Ser épico Ok, bora lá Olha ali Olha ali Mamutos Olha ali outro mamuto Ali em baixo Nice Eu sinceramente pensava que os mamutos atacavam Eles não atacam Se uma pessoa atacar Eles atacam Mas se ninguém fizer nada Eles não fazem nada O que é isto? Aqui é um tornado Oh-oh Fudeu Peço desculpa aí pelos meus cães, mano Sabem que eles são sempre a mesma merda Peço desculpa mesmo Acreditem que isto irrita-me um bocado Mas pronto São sempre a mesma coisa Não se pode fazer nada Ok Onde estamos agora? Outra vez? Vamos voar mais? Bora Mais voar Olá, Coruja Tudo bem contigo? Pronto, agora pirou-se Olha Então, estamos aqui Mais animais, olha Estamos aqui os lobos Tigre Olha o tigre Que bonito Que é? Nossa Ok, bora lá Siga o guia Olha um urso Mano, este aqui Este Este animal deve ser o mais forte De todos do jogo, meu Vocês viram Matou-me mesmo a cagar Eu estava ali Ah, dá para até Os o gás não morria Simplesmente Pronto E agora? Vamos voar outra vez? Ele está tentado O mar A Coruja Deixa eu ver se ela vai conseguir Ou é você Meus olhos no céu Não sei o que isto quer dizer Mas ok Visão de feras Concluída É, esta é a missão Um bocado fácil Listo Só que ia ser uma missão Mais difícil Foi fácil esta missão Onde estamos agora? Estamos à beira do tolo Um sonho sem sonho O espírito da Coruja Te nomeia Mestre das Feras Sim, vá Mestre das Feras Acalme os espíritos da selva Traga-os à luta À sua luta Temos que acalmar os espíritos da selva Manos Espetáculo Altamente Ok Vamos acalmar os espíritos da selva Então Não sei porquê Mestre das Feras Você liga com a Coruja Parece que temos que acalmar o espírito De um lobo Que é o dono da Cateia Um lobo branco Faço a mínima ideia Vamos lá então Por onde é que vamos? Por aqui Este lugar é um bocado weird Demitam a isso Não é um bocado estranho Um bocado estranho Mas pronto Bora lá Temos agora Que ir ter com um lobo branco É isso? Onde é que está este lobo branco? Deixa eu abrir aqui o mapa Para ver Lobo branco Estou a ver aqui nada Mano Você agora pode apertar Z Para chamar a sua Coruja E observar a área ao redor Ok Chamar Coruja Bora lá What? Podemos já dar com a Coruja agora? Ok Diminuir a velocidade Dá para andar mais devagarinho Dá para voar mais devagar Visão de caçador Ela tem a visão de caçador também Nice Enviar fera Você não tem nenhuma fera domada no momento Ok Ponto de derrota Ok Podemos meter waypoints também Com a Coruja Certo Lá para cima Não dá Uma certa distância Ok Aqui temos mais Selecionar bomba Soltar bomba Ah não tinha nenhuma bomba equipada Ok Dá para lançar bombas mano Que épico Ok pronto Está feito E agora Temos que ir ter com o O lobo branco Onde é que está esse lobo branco? Será que é aqui? Ou será que temos que observar com a Coruja Lá de cima Onde é que está o lobo branco? Provavelmente deve ser isso Olha estes gajos aqui Olha dá para detectá-los Para beber depois no minimapa Nice E agora a Coruja O lobo Aqui está o tal lobo branco Temos aqui Temos aqui Olha aqui Vai gajos Vou matar Oh está ali um dos nossos Meu Shhh Pás Anda cá moço Está ali um dos nossos Manos Pás É um dos nossos Aquele Espera aí Que eu já estou a ajudar Amigo Desberto os vengas restantes É este aqui Anda cá Anda cá que eu ajudo Pás Então está tudo Não está ali jogo muito Ele Na boa mano Na boa Sem problema Sem stress Tá Mas agora Não sei onde está o lobo branco Caraças Novos aldeões Oh População não sei Já temos 6 População Não sei onde é que está o lobo branco Mano Sinceramente Não sei onde é que tem aqui o lobo branco Vai lá para baixo Será Ih mais gajos ali A sério Quero mandar headshot Sempre Não gastávamos quase setas Nenhumas D.T.Fate Ah não Naquele não Os primeiros dois foram headshot Mano Matei a primeira Alta pontaria Que eu tive agora Bem ali mais gajos Será que isto é um sinal Deve estar para baixo O lobo branco deve estar lá para baixo 4 contra 1 Muito fácil Muito fácil Oh mano 4 contra 1 Foi easy Vamos aqui apanhar as cenas deles Também para recuperar as nossas setas Não é Aqui as nossas setinhas todas Certo Pronto Já agora o lobo Mano Não faça a mínima Pira-se Pira-te Bruno Pira-te Sai daí Já está a vir atrás de mim Filho da mãe Meu Vou ter que despistá-lo Não dá-se para aqui para baixo Para não Não diz que ele se atira cá para baixo Também Foi lá em cima Não é isso Não mano Eu não me posso meter com lobos Mano Eu não me posso meter com lobos Com ursos Os ursos são muito fortes Mano É impossível São muito poderosos Não me dá Ok Eu não sei onde é que está Esse tal de lobo branco Sinceramente Será que é aqui? Cubilo de lobo Oh deve ser isto Ok Vamos para lá então 300 pés Não estamos muito longe Tentávamos ir no bom caminho Ao bocado Quando estávamos a descer ali Aquele sítio Não interessa Estamos lá na boa Aqui será que vou levar muito dano? Se calhar vou partir uma perna Não? Não Ok Pá Lobos é que não querem Olha um elefante ali Ah não É um mamute É um mamute Ok Bora lá Bora Bora 190 Ih mano Isto aqui está tudo Oh Tu leves logo um headshot Dá para prender E tu também Ih mano Alta pontaria Aceitadas Pá Tem ali mais gajos Wow Que que é Jó 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 Valido Caralho Foda-se Tenho que me curar Meu Quase a morrer Nice Nice Vamos Eu vou ignorá-los Ok Vamos fazer a conta Que não nos vimos Quero agora fazer a missão Vamos fazer a conta Que não nos vimos Estamos quase a chegar Ele está aqui O louvorão Vai ter aqui Pips Para matar Não Por acaso Não Ok É este aqui Mestre das férias Encontro o líder Da alcateia de lobos E domo a fera Para lutar ao seu lado Aceitar O domo caça Caçam lobos Ora Mais setinhas grátis Aqui Aperte Z Para chamar a sua cruz A sua cruz A sua cruz pode marcar inimigos Assim eu reparei nisso A bocado Por acaso Novas habilidades A sua cruz Também temos habilidade Para a cruz Deixa eu ver aqui Habilidades A questão da cruz é esta Aperte Z Para chamar a sua cruz Observa a área Para marcar inimigos Já tenho isto Não já Já tenho Ah este é que já tenho Tem aqui muitas mais Olha isto que fiz Muitas habilidades Vamos meter aqui Mais uma para o nosso amigo Aqui Habilidades de coleta Plantas são exibidas Em seu minimapa Já já Vou meter este Isto é útil Para mostrar o quanto A rasca a procura de plantas Para ter no minimapa As plantas faz jeito Agora temos que chamar a cruz É isso? Parece que sim Ok e agora Temos que Marcar aqui O Pips Com ele Aqui há aqui pessoas Para marcar É ali não é? Aquele ponto amarelo Ok Vamos lá então marcar ali Pessoal Olhem ali Olhem ali Ah pois Já está todo marcadinho Aqui no mapa Agora é só ir lá E matá-los Se bem que Se não tem assim O ponto amarelo Eu ia lá na mesmo Não é? Agora precisa coruja Mas pronto É uma ajudinha Será que daqui é certo? Acabaram as setas Eu tenho que ser mano ou mano? Calma O que é foda é as setas mano Setas é que é foda Deixa eu ver se não posso fazer mais setas Tinha uma madeira só Headshot Caga meu Caga Ai mano E se volta arqueiro aqui meu Alto arqueiro Bruno meu Curto Tá Agora Pera Use carne para confeccionar iscas Seguro que é para abrir a roda das armas Iscas Está aqui iscas Carne Tem que fazer iscas é? Pronto Fiz iscas E agora? Tá Mas aqui não tem nenhum lobo Caraças O que é que é que é um lobo meu? Eu matei já O que? Sigo o rastro Ah Sigo o rastro até o colho do lobo Tá Deve ser este aqui Ok Bora lá então Olha Temos aqui lanças Ok isto Lanças Ok Ok as pegadas Ok tenho aqui Exato Isso foge É melhor É melhor fugir Senão Ok Pegadas continuam por aqui Oh Está ali o lobo branco Está ali Está ali Não precisa ver muito bem aquilo com a isca Ah está aqui Conficione iscas a partir da roda de iscas De armas Seguro que é destaca isca Arremesse iscas Apertar Ok Para tirar isca Quando o animal estiver comendo Eu preciso-me ser devagar Então seguro É Por que isto está a achar que não vai resultar Eu domar o lobo mano? Por que isto está a achar que não vai resultar? Deixa eu ver Vai ser assim tão fácil? Ok Ele está aqui o lobo Vou tirar a isca Vou tirar a isca Vou tirar a isca Vou tirar a isca Pera 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 Está aqui outro Toma 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 isso Agora devagarinho Chegar a beira dele Carregar não é Certo? Não mate Então está-me a atacar Meu Oh What the fuck E pronto Põe atrás de mim Lol Eu dei-lhe uma isca E o gajo está-me a atacar Meu Deixa que eu tirei para aqui Que eu não usei Está aqui Toma aí a isca Come isso meu Toma aí Come essa merda Do mar Do mar Do mar Rápido Do mar Tem calma Tem calma Estamos a conseguir Conseguimos Mas ele estava a matar Amigo Aê Estamos um amigo Mas o gajo estava a me atacar Ele é maluco Agora és meu amigo Pronto Você pode mandar sua fera Atacar um alvo Ou ir até um local Mir com E aperte Já ok Quando sua fera se ferir A próxima cela segurei Para curá-la Com carne Precisamos da carne Para curar também isto Caso a fera morra Viva a partir Do B Feras Ou dom Outra Não Eu vou tê-la para sempre Este aqui é o meu primeiro amigo Vai ter que ficar para a história Este aqui vai ter que ser Este aqui Este lobo Vai ter que estar até o fim De connos Na série Não podemos perdê-lo Deixa-lá ver aqui Afagar Uma festinha Agora é que é as festas Acabas-me a atacar Boi Noite A noite é um período Um período perigoso E sombrio A visibilidade é baixa E há mais predadores Caçando Exploro durante a noite Para encontrar animais únicos Plantas E itens colecionáveis Tá ok Deixa eu ver Só testar aquela cena De atacar e tal Dei para aqui Apertar G Não está a funcionar Não está a funcionar Seguro e aperto Ah ok Seguro e aperto já Ah ok Dá para chamá-lo Olhem aqui Curto Anda cá Épico Eu queria ver se tem aqui Algum animal para atacar Para ver se estava a funcionar Isto de atacar Mas pronto Isso vamos ver no próximo episódio Vamos aqui para a vida da fogueira Que está aqui quentinho Amigo Anda para aqui Pronto Agora já não está a dar outra vez Anda para aqui Ah é o G Pois Agora tenho que decorar isto Anda para aqui Para aqui Para aqui Isto Pronto Estamos aqui no quentinho Amigo Pessoal espero que tenham gostado Aqui de mais Espero que tenham gostado Aqui de mais um episódio Não se esqueçam do vosso grande like Do vosso grande favorito E é isso Vamos ver uma próxima Um grande abraço Fiquem bem Fiquem bem